Me abro os olhos e me alegro, estás comigo Logo saio e confio, estás comigo Amigo, posso não te ver, mas não vou temer Estás comigo, amigo O mal é grande, mas não temo, estás comigo Mas eu luto, não desisto, estás comigo Amigo, não vou desistir, vou então sorrir Estás comigo, amigo 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 Vindo ao dia e em descanso Estás comigo Com alegria te agradeço porque tu estás comigo Eu vou descansar Pois vais me guardar Estás comigo Amigo Estás contigo Amigo